É porque eu não tinha me ligado, a gente põe na tomada Olha as casas, tem desenho Olha o pitbull do cara Até os cachorro Aqui nessa casa A porta com as vaquinhas Castelinho Olha a lema desenhada na parede, é tudo barro Olha o tijolo deles, não é um tijolo igual ao nosso Ele é feito com aquela grama misturada com aquele barro, aquela coisa esquisita Olha o telhado Um trem bem diferente Olha essa vasinha aqui Típica, né? Olha em cima, biruta As duas vaquinhas O que será que é essa vaquinha? Olha lá, quase todas Todas tem em cima Uma paradinha Todas elas Olha só Olha só Não tem um pouco de que? O que é isso? Não tem um pouco de que? Olha só Vamos! Estes que vocês estão aqui?